Oi, eu sou o Lano Vite, sejam bem-vindos para mais um vídeo com o cabelo todo bagunçado. Esse é o canal que a gente filma os nossos dias, é um canal que a gente filma o nosso cotidiano, é muito legal. Se inscreve aí se você é novo aqui, esse episódio tá cheio de coisa legal. Tamo junto, bom vídeo pra vocês. E aí meus peixes, como vocês estão? Fazendo certeza. Terça-feira, chegamos de viagem, ontem e ontem. Ontem e ontem? Domingo é, hoje é terça. Batendo a canseira, rapaz. Tô editando, tô de pra caramba. Voltando à rotina agora, depois da viagem para o Período. Estou aqui na casa da Manuela Antella, uma youtuber aí que quase ninguém conhece. Tem nem seguidor no Instagram direito. Caraca, quanto tempo que eu não venho aqui na sua casa, manuseira? Uma bagunça, não se sabe se é um quarto de uma pré-adolescente ou de um bebê. Isso aqui é porque eu tava fazendo exercícios, homens. Exercício? Porque eu não tô doendo demais. Por que que tu faz exercício? Porque eu nunca faz exercício. Nunca faz exercício. Agora o YouTube vai desmonetizar meu vídeo porque eu estudei uma bolada e isso é perigoso. Não pode bater nas pessoas. Falou que a Lari vai vir aqui? Não. A Lari do Mundo da Lari tá vindo pra cá. A gente vai gravar vídeos. Muito bequena. Divertido. Eu nem almocei. Aí, chegou. Vem comigo. Vem pro casa da Manuela. Vem pro casa da Manuela. Vai lá, atende ela aí. Como é que eu vou deixar de casa, então a casa pode ficar bagunçada. Vem pro casa da Manuela. Vai lá. Não. Aqui aqui. O que é que você tem daqui? Ó. É que... A CIDADE NO BRASIL 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 Já Programa Fica maneiro? Fica maneiro? Eu prefiro cabelo cacheado Toda mundo fala que prefere cachado Cabele cacheado é maneiro A minha irmã A mãe da Manu Quando usava cachado era maneiro Eu gostava que no ombro assim Agora a gente vai lá em baixo Ela fez uma franja Corte aqui assim, cara, ficou muito esquisito Gente que ainda tem o cabelo cacheado E ainda tem o cabelo cacheado Nossa Senhora Better! Aí, Paty, eu vou pegar minha marreta, finge que saia a marreta. Eu fico louco com isso, porque vocês sabem que quando eu pego minha marreta... Vocês sabem quando eu fico nervoso, meu irmão? Vou pegar minha marreta. Quando eu pego minha marreta... No pula-pula do Ghegel, quase batendo a cabeça na testa. Oh, a cabeça na testa. A cabeça no teto. Ah, a testa mano é ela, vai. Olha só, vai dar ruim. Vai. Ó, quase cai. Vai, encosta. A cabeça, eu pulo, encosta. Aí, vamos ali. Já vai me segurar ali, ela. É de boa. Pula, não vejo o canal, a sua cara e você é alto. Eu não sou alto, eu tenho um 79, não sou alto. Você fala que você tem um efeito. Ah, porque é só, porque aí. Eu sou lá muito nervoso, eu tenho que... Vocês vão descer, afinal, ou não? Sei lá, a gente vai fazer outra garrafa. Meus queridos. Estou indo ali na Duquesa. O Zinho me chamou. O Zinho é o dono, né? Da Duquesa. Estou cheio de sono, na moral. Ele me chamou para ir. Para aparecer aqui na Duquesa, que a Record vai fazer uma matéria ao vivo ali. Aí, ele me chamou para participar, para aparecer e tal. Está meio chuvoso. Hoje é sexta-feira, meio-dia e cinco. Estou com fome. Quer dizer, eu não estou com fome. Estou falando coisa com coisa, né? Estou cheio de sono ainda. Acordei agora há pouco. Cheguei. Pessoal, se liga só na novidade. Que meu querido amigozinho botou aqui na Duquesa agora. Para o seu Natal. Panetone de cinco quilos. Isso aqui é só a forminha, né? Agora vai trabalhar ali dentro e vai fazer o formato. Isso aí. Vai para o Firetune agora. Vai preencher. Então, você que é de Duquesa de Caxias aí, ou por perto do Rio de Janeiro, vem aqui na Duquesa comprar o seu panetone de cinco quilos para a família inteira começar a falar. Isso aí. Aí nós criamos o panetone na família brasileira. Você tem noção? Depois da coxinha de um quilo, panetone de cinco. Esse acho que o Ricardo não come não, né? Come não, acho que não. Olha o desafio para ele aí. Olha aí. Aí, Ricardo. Volta aqui na Duquesa, maluco. Vem tentar comer o panetone de cinco quilos. Esse é bravo mesmo. É, velho. Que isso, velho. Aí, olha o tamanho. Depois que ele tiver um prontinho, bonitinho, embalado, eu mostro para você ver o resultado. Valeu? Aí, galera. A Record está aqui. Mais uma matéria para a televisão. Da Duquesa. O cara está famoso. O cara está mais famoso que eu já, mano. Já saiu. Não, nem então. Já saiu o Globo, Record, SBT aí. Mais um. Agora, além da coxinha, tem um panetone de cinco quilos, que eu mencionei aí. Segura aí. Segura o pô. Vou pegar outra coxinha agora. Me ajuda aí, gente. Pega aí. Vai que é dando corrente. Luan Novich. Luan Novich. Como é que é o Luan Novich? N-O-V-I-T-T. É. 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 Luan Novich, ou T1,2,3, ele é youtuber. Qual é a nota que você dá para esse paletone? Olha, vou ser bem sincero, eu não sou muito chegada à doce. Quando eu vi visualmente, já bonito visualmente, eu achei que ia ser enjoativo. Mas acho que o chocolate que eles usam aqui não é um chocolate tão doce. Então, eu estou comendo de boa mesmo, não sendo tão chegada à doce. É nota 10, cara. Ele é macio, é gostoso mesmo. É cremoso na boca. Então, vai lá. Demostou pra mim aí. Explosão de sabores na boca. Explosão de sabores. Quando vocês estiverem vendo isso, já vai ter passado. Mas se eu achar o link da matéria aí, eu boto um pedacinho aí no vídeo ou na descrição do vídeo pra vocês verem, beleza? Aí. Finalizando aqui a matéria já. Foi legal, né? Quando ele era assim, ele grava... Ele grava... Dá um oi pro meu canal aí. Um oi pro canal. Se apresente pros meus seus olhos. Eu sou a Mariana Bispo, sou o repórter da Record. Estou aqui com o meu amigo Oviso, Luana Oviso. Vai dar uma olhada sobre esse paletone aqui, ó. Delicioso. Que também não sou muito chegada a doce, mas tá aprovado. Mas tá aprovado, né? Tá aprovado. E aí, tá vendo? Suquinho aqui de boa, né? Do queijo. É, geralmente. Vocês sabem que eu não sou chegada a doce, mas é realmente gostoso, cara. Não é enjoativo, sabe? Meus queridos, gostaram do vídeo? Foi legal? Foi divertido pra você? Foi um vídeo bacana? Um vídeo legal? Gostaram do meu novo visual também? Bom, 15 minutinhos de vídeo. Cliquem em gostei. Vamos finalizar por aqui. Amanhã eu tento postar mais um vídeo. Esse final de semana tá cheio de coisa legal. Amanhã eu vou lá pro YouTube. Vários youtubers vão pra lá. A gente vai ter um workshop, uma reunião sobre canais no YouTube e tal. Vai vir Carol Santina. Vai vir mó galera que a gente não vê faz tempo. E eu vou gravar tudo pra vocês como sempre. Esse canal aqui eu filmo minha vida, cara. Filmo meu dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dos vídeos de viagem aí. Se você não viu, volta quatro vídeos aí do canal. Tem bastante vídeo de viagem de Penedo. Com cachoeira, com piscina, com um monte de coisa. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E eu tô lendo todos os comentários de todos os vídeos. Eu tô lendo e tô amando os comentários de vocês. Eu adoro ler comentários. Eu e Paola, a gente ama ler comentários dos vídeos. Beleza? Então, deixa um comentário legal, carinhoso. Que a gente ama ler. Valeu? Um beijo e até amanhã. Se Deus quiser, eu consigo postar um vídeo amanhã. Se eu não tiver muito atarefado, se eu chegar cedo em casa e eu conseguir editar, eu posto. Se eu não conseguir, eu solto amanhã. Valeu? Tamo junto. Obrigado pelo carinho de sempre. Vocês moram aqui. No meu coração. Bom... Tchau! 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 Tem que parar pra pensar, tem que parar pra pensar